Os sete deputados que votaram para que houvesse continuidade das investigações contra o presidente pelo Supremo foram Everton Rocha do PDT, Zé Carlos do PT, Rubens Pereira Júnior do PCdoB, Luana Costa do PSB, Valdir Maranhão do PP, Deuclides Macedo do PDT e Lisiane Gama do PPS. Votaram em defesa de Michel Temer 12 deputados maranhenses, Ildo Rocha do PMDB, Júnior Marreca do PEM, Aloysio Mendes do Podemos, André Fufuca do PP, Kleber Verde do PRB, Sarney Filho do PV, Vitor Mendes do PSD, João Marcelo do PMDB, Juscelino Filho do DEM, Pedro Fernandes do PTB e Zé Reinaldo Tavares do PSB.